Outro dia eu encontrei um crente, cara, e o crente virou pra mim e falou assim Pastor, eu tô mentindo muito, queria que você orasse por mim Na verdade foi semana passada que ele falou isso comigo E eu senti assim que ele tava triste, porque ele já não tava aguentando as mentiras dele E ele falou um negócio muito sério pra mim, ele falou assim Ora pra eu parar de mentir, porque eu já não tô sabendo mais o que é mentira E o que quer ver? Eu tô começando a acreditar nos trens que eu invento Eu inventei coisa lá atrás, e que hoje eu fico assim Isso é verdade ou é mentira? E eu contei pra ele uma história que eu queria contar pra vocês aqui Um dia São Tomás de Aquino, um dos maiores homens de Deus Ele viveu na Idade Média, esse homem era professor de teologia E Aquino tinha lá uma sala com vários estudantes, e eles estudavam a Bíblia Um dia no meio da aula chega um estudante atrasado E naquela época não é essa bagunça que é hoje, que nego chega a hora que é, sai a hora que é Na hora que o cara entrou atrasado, ele pediu licença pro professor e entrou O professor falou, pode entrar, mas antes você vai explicar por que você chegou atrasado na minha aula E o jovem, cristão, olhou pro Tomás de Aquino e falou assim Eu estava, atrasei pra aula porque eu estava lá fora vendo uma vaca voar O professor falou, eu queria que toda a turma me acompanhasse e nós vamos lá fora ver a vaca voar E ele tirou a turma inteira de dentro da sala e levou lá pra fora E ficou, Aquino, olhando pros tetos, assim, olhando pro alto, pro sol E caçando E todos os jovens rindo, todo mundo rindo Poxa, o professor é doido, tá caçando vaca voando E ele ficou, aí por fim os alunos riam tão alto E ele falou, por que vocês estão rindo, gente? Falou, o senhor trouxe a gente aqui pra ver uma vaca voar? Vaca não voa Aquino falou assim, eu prefiro acreditar que uma vaca voa do que um cristão minta Então eu prefiro ficar aqui fora o resto da vida procurando uma vaca Do que acreditar que esse menino está estudando Bíblia comigo E ele está mentindo pra mim Então a questão da mentira, ela é muito séria Eu fui numa igreja pregar E o menino que estava ajudando o som O apelido dele era Primo da Mentira Eu falei, gente, toda hora o pessoal chamando Ô Primo, ô Primo, Primo da Mentira, ô Primo Por que vocês estão chamando o cara de Primo da Mentira? Eu falei, pastor, esse menino mente tanto Que Satanás é o pai da mentira Mas se ele mentir um pouquinho mais, ele passa o Satanás Então hoje ele é o Primo Mas se ele mentir mais, ele vira o pai da mentira Eu chamei o menino e falei, ô menino, você é mentiroso demais? Ele falou, não Eu falei, tá mentindo de novo Então às vezes você tá me ouvindo aqui E você tem contado mentiras Ou a sua vida é uma mentira Você não precisa da mentira pra viver As pessoas vão ter que te aceitar do jeito que você é Seja você mesmo, seja original Não fez, fala que não fez Não é, fala que não é Não foi, fala que não foi Fala, seja você mesmo Não precisa, a gente não precisa maquiar a verdade A gente é isso aqui Você vai casar com alguém? Ó, que eu não sou viz mais não Eu queria te falar isso aí Se você quiser terminar comigo, é isso aqui que eu sou Não tem jeito eu me re... É isso aqui, quer? Quer, não quer? Não, eu não vou mentir Eu sou isso aqui, não é? Então que você seja de verdade Pela verdade Para a verdade Com a verdade E que na sua vida não tenha vaca voando Não tenha nada disso Que você seja um cristão De verdade Esse programa tá no ar pra te lembrar De você falar a verdade, treino E aí E aí Obrigado.